2024 chegou, Luciano. Seja bem-vindo a 2024. Feliz 2024 a todos, com muita saúde, muita paz e muito amor no coração. Bom, vamos começar 2024 com uma coisa que eu não esperava. Aí eu soube que vocês botaram em placamento. Eu vi pelo Instagram que vocês estavam anunciando linha Hauju e algumas motos da Suzuki com em placamento. Aí eu pensei assim, será que eles esqueceram que... Propaganda antiga. Juro que foi isso, velho. Será que eles esqueceram que virou o ano em dezembro e acabou? Acabou o ano, é porque a gente estava querendo continuar. Não em 23, tá? Mas continuar com a promoção. O que foi então? O que foi? É isso mesmo? É isso mesmo. Vem pra cá, gente, que a gente está continuando com essa promoção. Quando eu fui conversar com o Júri e Cíntia, aí eles disseram, não, é isso mesmo, é 2024. Emplacamento completo, tá, gente? Em janeiro? Em janeiro. Ou seja, nós estamos pagando pra vocês 12 e 12 avos do seu emplacamento. Então, é complexo. Inclusive, a gente paga mão de obra do despachante extra, tudo, pra o cliente sair daqui satisfeito, tá? Agora tem mais uma coisa. Presta atenção. Então, vocês já começaram de forma bastante violenta aí, 2024, e agora temos uma promoção agora da fábrica, que agora eu falo, desde que eu falo, porque eu vou ler aqui a mensagem que eu recebi da fábrica. Antes de você falar, pode continuar dizendo ao pessoal, o preço das motos continuaram, viu? Não subiram não, tá? Não subiu o preço não? Não, a How Joy já vinha em dezembro. Então, a gente não parecia com um mentiroso. Não, a How Joy... Porque a gente falou que ia aumentar, aumentou ou não? Não aumentou. Na verdade, a How Joy, em dezembro, né, tirou a bonificação de mil reais e acrescentou o emplacamento de cortesia, tá? A linha How Joy, mas o preço da How Joy foi mudado em dezembro, tá? Foi aumentado 500 reais por modelo, certo? E isso aí é o preço que nós já estamos repassando desde 1º de dezembro. Aumentou, então, quanto? 500 reais na época de dezembro, tá? E o emplacamento entrou. Nós continuamos com o mesmo valor. Então, não aumentou nada, a mesma coisa que a gente já tinha falado em dezembro. A gente continua com o mesmo valor de dezembro, com o emplacamento 12, 12 ramos por coletivo. Pensei que tinha aumentado mais ainda, não, né? Não. Aquele mesmo valor que a gente falou em dezembro. Por enquanto, não. Pelo amor de Deus. Bom, além do emplacamento 2024, eu já quero logo ler aqui a mensagem que eu recebi do pessoal do marketing lá da JTZ, que eu quero mandar um beijo, muito obrigado aí. A Nisa, Nisa que me mandou, Nisa Souza, um beijo, muito obrigado. E a Nisa me mandou a seguinte mensagem, olha só. Programa de revisão com preço fixo para toda a linha Rauju. E aí eu vou ler para explicar direitinho isso. Deixa eu mostrar para vocês. Toda a linha Rauju está aqui, olha. E aí toda a linha Rauju contempla a NK 150, Master Ride está ali, olha. Master Ride 150, Linde 125, Chopper Road 150, me lembra se eu esqueci alguma, tá? DK 150, DK 160, DR 160, NK 150 FI. NK 150 FI, eu já tinha falado aqui no início. Todas as motos. Todas as motos da Rauju. Toda a linha Rauju está com essa bonificação aí na questão da revisão. Mas prestem bastante atenção no que o Chico vai falar, tá, gente? Muita atenção, galera, para depois vocês... Ah, porque eu li, porque eu falei, porque eu não sei o quê. Prestem atenção no que eu vou falar, que eu vou ler isso aqui, tá? Então, olha só. Programa de revisão com preço fixo para toda a linha Rauju. Isso aqui eu recebi da própria JTZ. E aí, vamos lá. Rauju começa o ano com a novidade para os seus clientes, o programa de revisão com preço fixo. O cliente compra uma moto zero quilômetro e já sabe quanto vai pagar nas revisões até 18 mil quilômetros. Ou 40 meses de uso. Os preços variam entre 50 a 556 reais. Ou seja, ele está variando o preço. Não quer dizer que vai ser 50 ou 556. É uma variação do preço dependendo do modelo e da quilometragem. E a mão de obra da primeira revisão, com mil quilômetros ou seis meses, é gratuita para todos os modelos. E aí é o seguinte, enquanto eu vou mostrando aqui para vocês, eu vou lendo, ó. As revisões incluem itens como arruela de dreno, filtro de ar, filtro de óleo, junta de tampa direita, junta do escapamento, junta da tampa de válvula, correia do CVT, vela de ignição, óleo mobil 10W40 e mão de obra. Os itens substituídos vão depender da quilometragem e da necessidade de cada motocicleta. E aí é o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O link é o seguinte, howdiumotos.com.br barra revisão. Para você depois não dizer assim, pô, tio Chico, mas você lançou esse vídeo em janeiro de 2024 e o preço aumentou. Pois é, fi, aí vem o pulo do gato. Você tem que estar muito atento, porque esse preço, ele é um valor agora em 2024, né? Agora em janeiro de 2024. Deixa eu abrir aqui de novo, pronto. É um preço agora em janeiro de 2024, mas só que março, abril, pode mudar, né, Lucinho? Vai acontecer, no caso, se tiver algum reajuste de material, vamos dizer assim, por exemplo, o óleo não permanece o mesmo preço. Isso, muda. Se ele permanecer o mesmo preço cinco, seis meses, beleza. Mas geralmente está mudando, então vai acompanhar essa mudança, tá? Os valores vão acompanhar a mudança do material, tá certo? Isso é comum, tá, gente? Não tem como daqui para seis meses você assistir esse vídeo e falar, pô, mas eu quero o preço fixo que você falou agora. Então, qual é a dica que eu estou lhe dando e já deixando claro aqui em vídeo? Aqui na descrição eu vou deixar o link, que é raudumotos.com.br barra revisão. Está aqui na descrição. Então, você vai olhar no mês que você estiver assistindo, tá, esse vídeo, você vai olhar o link lá no site da Raudiu e você vai ver quanto está esse preço da revisão, o preço fixo da revisão, de acordo com cada motocicleta. Motocicleta, quilometragem, né, gente? Se a precisão de trocar peça e tudo isso vai de acordo com a quilometragem das revisões, certo? E, obviamente, que dependendo da concessionária, no caso aqui Guimarães Motos ou Líder Motos, pode ser que você queira colocar um óleo diferente. Exato. Que você queira fazer um serviço a mais como lubrificação. Então, aí você vai pagar um preço diferente, tá? Não quer dizer que pelo fato de você colocar um óleo diferente do que está lá estipulado pelo fabricante, você vai pagar o mesmo preço, beleza? Então, tem diferença assim se você for colocar um óleo diferente e for adicionar um serviço diferenciado como lubrificação, que não esteja lá no item... No item da revisão por quilometragem. Aí você vai pagar um preço extra. Agora, no seu manual vai constar todas as revisões e o que é feito em cada revisão. Então, é em cima desse contexto que está no manual que vai ser feito os valores das revisões com preço fixo, tá, gente? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar aqui, para que não tenha nenhum tipo de distorção. Então, para você saber o preço fixo da sua motocicleta ou da moto que você está de olho, que você quer comprar da Raul Diu, vai lá no site raudiumotos.com.br barra revisão. Lá você vai saber o preço que está sendo praticado no período que você está assistindo. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 8 de janeiro de 2024. Então, só repetindo, raudiumotos.com.br barra revisão. Vamos para o vídeo? Bora! Então, vamos falar então de Raul Diu. Vamos falar aqui da NK 150, que é a minha favorita. É a moto hoje, sem dúvida, é a moto que eu mais recomendo no Brasil. Antes, eu posso falar tranquilamente aqui, porque todo mundo sabe que me acompanha, era a Crosser. A Crosser era a moto que eu mais indicava para trabalho, porque eu via a Crosser como uma moto segura, porque tem ABS, uma moto com acabamento acima da brosta, 160, uma moto muito mais durável e com preço interessante. Aí, a Raul Diu lançou a NK 150 com ABS na roda dianteira e acabou tudo para a Crosser. Acabou para a Crosser. Motor confiável, motor econômico. Exatamente, acabamento superior, bem melhor, tá, gente? E hoje, essa moto aqui é a moto mais indicada por mim e eu garanto isso a vocês, tá? Eu boto minha mão no fogo por essa moto. Inclusive, está vendendo muito bem essa moto. Eu boto minha mão no fogo por essa moto, cara. E se eu estou falando isso para vocês cravando, é porque eu não tenho medo nenhum. Acabamento superior, se você olhar os controles, tudo dessa moto é melhor do que o da Yamaha. E eu vou falar mesmo, porque vocês sabem o quanto eu gosto da Crosser, mas essa moto é superior. Acabamento, chupa e amarra, nem isso, tem a outra. Painel completo, tá? Painel, é um painel LCD completo. ABS na roda dianteira. Pode falar, Luciano, senão eu vou falando aqui... É tranquilo, ABS na roda dianteira, o freio traseiro tão bom, certo, gente? Continua tão bom ainda. Eu gosto quando você fala do motor, que é o motor... É a motorização, essa motorização. Essa é muito bom, é um motor que é o mesmo motorização da 160, só que com um cilindro menor, entendeu? Ele aí tende a ser um motor mais econômico. É um motor forte, não é um motor fraco. É um motor que tem um rendimento bom. Para quem trabalha, a moto vai lhe dar muito conforto, que é uma moto macia. Já vem pronta, né? Para o trabalho, ó. Vem com tomada USB, né? O painel, como você falou, LCD completo. É uma motinha um pouquinho mais alta. É uma moto que você pode botar sem o baú aqui, sem problema nenhum. Ela já vem com a furação toda prontinha. Você vai botar um suporte de metal aqui, depois o suporte do baú por cima. Ela não tem dificuldade, gente. É fácil, fácil. E ela está por quanto, Lucinho? Ela hoje está saindo R$19,700, com o emplacamento 2024 total grátis. Ou seja, você já sai com a moto emplacada 2024 para trabalhar. Só vai emplacar 2025 agora. Emplacar não. Pagar o licenciamento em 2025. Só vai pagar em 2025. E seguinte, você já vai sair com a moto pronta para trabalhar. Você já vai fazer o seu corre. Já vai trabalhar com a NK 150, eu garanto. Uma moto dessa aqui é um motor aí para mais de 200 mil quilômetros. Você seguindo aí todas as revisões. É, aí depende também do piloto. Depende também do seu cuidado, né, Miguel? Tem uma galera que é com pin de ferro, né? Não gosta de cuidar muito, mas se você tiver o cuidado, fizer suas revisões periódicas, tudo tranquilinho, trocando o óleo, fazendo a lubrificação dos eixos, fazendo coisa que o pessoal acha besta, mas tem que fazer. É sempre verificar. Trocar o óleo no tempo certo. Exatamente. Sempre está verificando. O nível do óleo, pressão de pneu, regulagem da corrente periódica. Essa besteirinha que o pessoal acha que é besteira é fundamental para você ter uma moto econômica, uma moto que não vai lhe deixar na mão, certo? E ter uma moto de confiança. Sim. E outra coisa, para a galera mais alta, essa moto aqui é excelente. E lembrando, moto para uso urbano, 12 cavalos, excelente. Você vai ter uma economia absurda, tá? Beirando os 40 km por litro. Depende do seu peso, depende da sua mão, se você tem mão de alface, ou se você aí gosta de desdobrar o espaço-tempo. Agora, presta atenção, moto alta, curso longo de suspensão, entrega mais conforto para a buraqueira da cidade, para você que está no corre, botar o bag, trabalhar, já está prontinha. Basta colocar suporte de celular, porque já tem tomada, USB, e vai trabalhar, Fih, porque o IPVA e o licenciamento pago. Transferência, tudo pago. Na verdade, a gente está pagando primeiro emplacamento, placa, IPVA, licenciamento, graças a Deus ainda não regular, esse negócio do DPVAT não voltou, né? Não voltou ainda não? Ainda não. É que eu saiba ainda não, né? Que o governo está querendo. Mas, e a mão de obra do despachante. Então, você não vai ter esse custo. Isso aí dá o quê? Uns 800 reais? Hoje, com a mão de obra do despachante, dá em torno, mais ou menos, de quase 1.200 reais. 1.200 reais? Quase 1.200, se você for fazer com o despachante. Ah, tá. Se você for fazer particular, ou eu, você for lá no site fazer o agendamento e tal, tudo direitinho, vai sair um pouco mesmo. Vai sair em torno de uns 800 reais. Tá. Então, a gente aproveita essa oportunidade pra você que, não somente você que vai trabalhar, mas pra você que vai se deslocar, tá? Você que vai pro trabalho se deslocar. Agora, antes da gente mostrar a Master, vamos pra uma outra moto pra trabalho? Vamos pra DK160? Vamos chegar aqui. Pra gente já focar ainda no trabalho, pra galera que quer trabalhar. Então, eu mostrei pra vocês a NK150 de trabalho, mas também pra deslocamento. E agora, a minha outra favorita do Brasil, a moto que eu mais indico pro Brasil todo. E você daqui de Salvador, região metropolitana, Bahia, aproveita. Acabei de falar com um cliente da loja que ele tem uma 150 e vai trocar pela 160. O cadastro dele acabou de ser aprovado, vai trocar pela 160. E ele disse que ele sabe da qualidade e ele sabe que a estrutura é a mesma e a vantagem que ele vai ter na autonomia e no motor injetado de 15 cavalos. De 15 cavalos, exatamente. É o motor, mesmo motor da DR160, tá? Só que a barcelina é igual, não tem diminuição de cilindro. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Sendo que a ADK vem com um tanto de combustível de 16,5 litros para quem trabalha em cima da motocicleta o dia inteiro. Isso é muito importante. Você não perde tempo para ficar abaixecendo o motor. E a moto é econômica. Um tanque de combustível desse, dependendo de como você rode por dia, você vai ter uma autonomia maravilhosa. É uma moto completa, partida elétrica, rodas de liga leve, pneu sem câmera, painel LCD completo, partida. Então, uma moto que freia disco ventilado na dianteira, é econômica, não é visada para roubo. Não enferruja. Outra coisa que eu esqueci de falar da NK750 em comparação à Crosse, que eu sempre falo, não enferruja, tá? Essas motos da Raudinho não enferrujam. Outra coisa, ela já vem com bagageiro, você já vem prontinho também para você quiser botar um baú para trabalhar ou trabalhar com bag apoiado no baú, não tem problema nenhum. E outra coisa, aguenta a paulada, aguenta o tranco. que está vendendo muito bem. Pois é, moto-táxi, você que é entregador, é a moto do trabalhador brasileiro. Tá certo? Então, eu indiquei logo de início duas motos. Galera de Salvador, vem, já mostrei para vocês também num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, quando eu fui lá em Jundiaí, lá na JTZ, mostrando o galpão de peças. Para quem fica na dúvida, tem peça, tem peça, tanto para essa moto como para qualquer uma da linha Raudio. Tem peça. Apesar de ser uma guerreira, que você não tem um, vamos dizer assim, um excesso de quebra, a gente tem aqui pouquíssimas motos dessas que você vai entrar na oficina e vai ver quebrada, precisando de uma peça de motorização, alguma coisa assim. Você vai ver a moto ali dentro da oficina fazendo revisões, revisões periódicas, ou uma troca de pneu, uma troca de pastilha de freio ou algum semelhante. Quantos anos de garantia? Dois anos de garantia. Toda linha Raudio e dois anos de garantia. Dois anos de garantia. Vamos para a DR? A galera adora essa moto. A NAC é dispositiva da Raudio. Chave codificada, diferencial, esse é o diferencial dessa moto também, além do design, que é um dos mais lindos. Aliás, eu acho que da categoria é a mais linda que tem. O design dela é bem avançado, é um farol em LED, um acabamento perfeito da motocicleta, ela é full LED, amortecedor dia inteiro, invertido. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou dar a volta aqui, do senhor, com licença. Tudo. Deixa eu mostrar para vocês a frente da moto, para vocês terem a certeza do que eu estou falando aqui. DRL na dianteira, suspensão invertida, que moto que você tem, com 160 cilindradas, 15 cavalos, chave codificada, ainda a chave aqui codificada, que você tem mais segurança. Exatamente. E o acabamento absurdo, e eu falo sem problema, da Raudiu. Quanto é que está ela? Ela está saindo por R$ 20,900, já com emplacamento. R$ 20,900 com emplacamento. R$ 2024. A DK 160, que você não falou preço. A gente se empolgou. A gente se empolgou. R$ 18,100 com emplacamento. Vamos lá, a gente se empolgou. R$ 18,100 com emplacamento. Com emplacamento, ou seja, R$ 1.200 com emplacamento. A gente trabalhando em cima do valor, com o despachante R$ 1.200 mais ou menos. R$ 18,100. Exato. Sabe quanto é que está vendendo a moto da asa de frango lá, a moto que explode com R$ 60 mil? R$ 20 mil, amiguinho. Sem emplacamento. Sem emplacamento. E você não recebe na hora. Aqui é pronta entrega? Pronta entrega. Não, você não recebe na hora. E eu vou falar mal mesmo, quem está falando sou eu, não é você? Eu falo mal mesmo. A moto da asa de frango explode com R$ 60 mil, e aí você não recebe na hora. Aqui em quanto tempo você recebe essa moto? Por conta do emplacamento, quatro dias úteis. Quatro dias úteis? É, no máximo. Por causa do emplacamento. É. R$ 18 mil e? R$ 18,100. R$ 18,100. E recebe a moto, pronta entrega. No máximo quatro dias. R$ 15 cavalos, está um cavalo a mais do que a concorrência, 16 litros e meio de tanque, a moto não quebra com a vantagem. E aqui você tem uma moto, uma esportivada, né? Uma NAC de idade esportiva. E aí, aqui está R$ 20 e... R$ 20 e 900 com emplacamento também. R$ 20 e 900 com emplacamento. R$ 20 e 24. R$ 20 e 24 total. Agora vamos voltar. Agora vamos lá para o início. Eu sei que vocês vão achar, pô, você está doidão, tio Chico, fazendo aí do sim da volta, mas é porque eu queria primeiro mostrar... Ele está fazendo o teste do meu coração. Eu não vou fazer nada. Eu queria mostrar primeiro as motos que você vai trabalhar com certeza. Agora vamos para a Lindinha. A Lindinha, Lindy 125, que você tem... CBS, automática... Você gosta? Eu adoro. Você gosta, velho? Adoro. A galera vai... Um dia eu vou mostrar a sua moto um dia. A galera pode não acreditar, mas ele tem essa moto, ele faz mercado de mês. Faz mercado de mês com essa bichinha. Uma hora dessa eu vou levar a Chico e vai comigo no mercado. Bora. Ele vai na moto dele, lógico, não é que ele vai na minha garupa, não. Mas conta aí, Lucinho, sua experiência com a sua Lindinha. Pô, gente, gente, é boa demais. Primeiro que eu gosto pelo fato também de ser automática. a gente que é das antigas já te pilota a moto há muito tempo. É um alívio, né? Tipo aquela coisa de você... É o que eu ia falar. Para mim, é um alívio para não ficar trocando de marcha dentro da cidade o tempo todo. É prático. Principalmente em nossa cidade, que a topografia da nossa cidade tem muita ladeira. É. Então a gente troca de marcha constantemente. E a moto automática é prática, facilita para você. Fora que eu tenho o assoalho que eu posso botar a mercadoria para carregar. Assoalho plano. Olha, gente, eu tenho o PET em casa, eu carrego o saco de ração aqui. de 12, de 13 e 16 quilos sem problema algum. Sem perder o desenvolvimento da motocicleta. Ainda tem volume embaixo do banco, né? Ainda tem o compartimento sob o banco, pena que está tudo fechado. E o baúzinho que vai acompanhar ela também, que ajuda também na torta. Então você tem o volume aqui, aqui, e ainda dá para colocar com uma caixa. Aproveita do assoalho. Uma caixa no assoalho com o gancho para eu colocar a sacolinha. E tem o gancho para você botar a sacolinha. O gancho aqui, ó gente. Esse ganchinho aqui, ó gente. Você coloca a sacolinha. É. E aí, quanto é que está? Essa moto está saindo por 15,500 já com emplacamento também. Ela é carburada? Ela é carburada. Agora, um carburador um pouco mais eficiente. Fala como é. É isso. A gente que é da antiga, a gente sabe as manhas do carburador. Mas a galera que é mais jovem, eles não sabem as manhas do carburador. Na verdade é o seguinte, o pessoal que está chegando agora, ouve alguns das antigas falam que carburador não presta, que é defasado. Mas não é bem assim, gente. Hoje em dia, aí o pessoal fala, ah, por que carro é proibido com carburador? O carro foi uma lei que eles estipularam que a fabricação teria que ser agora todos os automóveis de gestão eletrônica. Motocicleta não tem isso. Motocicleta, por ter um carburador que não é aquele carburador mais ultrapassado, é um carburador mais atual. É um mais eficiente, né? Às vezes tem até motocicletas que tem um carburador eletrônico, entendeu? Que já ajuda muito, entendeu? Mas é um carburador simples, é um carburador que não vale da dor de cabeça, a manutenção é mais em conta. Bem mais em conta. Mais mecânicos sabem manusear um carburador. Exatamente. É a gente que é das antigas, a gente mesmo sabe. a gente desmontava. Exatamente, a gente fazia entrada de ar. Essa é a vantagem. Isso e aquilo. Então, facilita, facilita e barateia a manutenção da motocicleta. E a própria motocicleta, além da manutenção ficar mais barata, a moto fica mais barata. E essa questão da eficiência, quanto você faz com a sua? Na minha mão, eu consigo fazer com a linha de 125, 40 km por litro. Eu não sei que vai ter gente aí que vai dizer, ah, não faz, não faz. Realmente, tem gente que não vai conseguir fazer. Mas depende do peso, depende da mão. Depende do peso da pessoa, depende da mão. No caso aqui, não há troca de marchas. Então, a pessoa que está acelerando a moto, acha que acelerar, pegar o acelerador e girar, enrolar o cabo todo, vai ganhar mais disposição da moto. Pelo contrário, você vai ter um consumo muito maior. Então, se você fizer uma aceleração gradativa, então, ela vai ter um desenvolvimento melhor com um consumo bem menor. Então, é desse jeito que eu rodo na cidade, gente. Não é uma moto feita para correr, é uma moto feita para você se deslocar. Então, é uma moto que é feita para você economizar. Qual o valor dela? R$15,500 em placada 2024. Simbora. Vamos nessa. Aqui, praticidade, comando CVT. Corrêa CVT. Corrêa CVT. Transmissão, variável de... Corrêa variável de transmissão, que é o CVT que a gente chama. O que você ia falar mais, Lucinho? Pular para trás aqui. Ah, tá. Que é a DK-150. DK-150, raspa do taxa ainda, vale a pena. É praticamente a DK-160, com a motorização da 150. Mais baixa. E com um tanque menor. É um tanque menor, é uma moto mais estreitazinha, um pouco mais ágil, é uma moto um pouco mais baixa, para quem tem pouca estatura. E carburada. E mais leve, certo? E ela é carburada. É a mesma versão, com uma linha de 125, ela é carburada. Ela e a Chopper Road também. Então, é uma motocicleta muito versátil, é uma motocicleta muito boa também, para rodar dentro da cidade, para trabalhar. Para trabalhar. muito confortável. Assim como a ADK-160, o conforto dela é fantástico, para que roda o dia inteiro, em cima da motocicleta. E eu já fiz a avaliação dessa moto, alguns anos atrás, levando meu irmão. Meu irmão que pesa, sei lá, na época, ele estava pesando 120, eu na época com 100. Imagine, dois elefantes em cima dessa moto, a gente subindo a ladeira aqui, velho. Eu me lembro. O vídeo está aqui, viu? A gente ficou até preocupado com a moto. 15,500 em placada também. 15,500 em placada, viu? 15,500 em placada. Aqui é guerreira, gente. Eu já fiz teste. Pode procurar aqui, que eu estava com o meu irmão Jorge. Aguentou dois elefantes em cima da moto. Aqui a Chopper Road 150, de 2023. Minha queridinha, linda. Completa também, partida elétrica, roda de liga leve, pneu sem câmera, painel analógico, que ela é mais estilosa para o modelo. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ela é linda. Ela é um pouco mais retrô. Ela é linda, ela é linda, ela é linda. Eu sou apaixonado por essa moto, vocês sabem disso. É carburada também. É uma moto que o pessoal utiliza muito para customizar, tá? Tem uma galera boa fazendo ela de Cafe Race, tem uma galera boa fazendo ela de Chopper mesmo. Aquela Chopper, modelos antigos, que a galera vê na televisão aí. Eu não faria nada, tá, gente? Quer dizer, não, eu colocaria um seca, um comando avançado e pronto, acabou. Ele começa assim com essas poucas. Não, não, é mesmo. Um seca suvaco e um comandinho avançado. Putz, essa moto fica linda. Mas para a galera que está iniciando, você também que é mais experiente, quer economizar, deslocamento para o trabalho e trabalho. Dá para trabalhar com essa moto também, viu? Tranquilamente, trabalhar. Eu conheço muita gente, tem muito cliente nosso que viaja com essa moto, gente. Pelo amor de Deus. Eu conheço também, gente, eu conheço. Eu não recomendo, tá, gente? Mas eu conheço também. Na verdade, as motos pequenas, independente da marca, quando você tem uma cilindrada baixa, a estrada da gente se tornou perigosa. Infelizmente. Exatamente. Porque os carros hoje são muito pesados, são muito grandes, as carretas, os subtrens. E correm, viu? E muita gente não respeita. Não são todos, viu, gente? Não estou generalizando. Mas tem muita gente que ainda não respeita motociclista. Então, fica um pouco preocupante, mas que dá para viajar, dá. Mas você tem que ter uma tensão aí quintuplicada. E o que me impressiona nessa moto, e também na que a gente vai mostrar que é a Master Ride, é o acabamento. Os cromos são de excelente qualidade. O acabamento, tá? Vem para cá que você vai ver. Retrovisores, o cromo. Tudo é de excelente qualidade, tá? E o painel aceso é uma coisa linda. É o menos que é mais. Para quem gosta do analógico, eu sou fã dessa moto. E essa moto, na minha opinião, ela vai ser um, sabe? Um neocolacionável daqui a uns 10 anos. Fácil, fácil. A galera, tipo a Intrudinha. A Intrudinha C25. Eu tenho uns três critiques que ele tem em tudo até hoje. Ela vai ser a Intrudinha. Não vende, não. É isso, mas no futuro ela vai ter a mesma pegada cool da Intrudinha. A galera vai ficar louca por essa moto. Eu espero que ela não saia de linha, tá? Tomara que não. Espero que não, porque é muito legal. E, gente, ó. Só reforçando. carburada. Vale a pena sim. Não tem porém. Ah, tio Chico, mas vocês podem até me perguntar aí nos comentários que eu já vou responder logo. Poxa, mas carburada vale a pena? Vale. Vale. Essa moto vale a pena porque, ó. mesmo que a Raul Jiu ela atualize e aí eu vou logo adiantando, tá? Se a Raul Jiu eu espero que isso aconteça atualize. Vamos supor para um motor 150 injetado da Master Ride ou o 160. Não vai ficar por esse mesmo valor. É, não vai. Vai ficar mais caro. Na verdade, na verdade o que ela provavelmente vai utilizar é a mudança da alimentação. Essa motorização possivelmente permaneça a mesma, mas aí ela... Vai para a injeção eletrônica da Master Ride. Exato, ela vai ter uma descombração diferente e vai jogar para a injeção eletrônica. E aí, cara, não vai ficar por esse preço. Qual o preço dela? Ela hoje está R$15,500 com emplacamento grátis em 2024. Então, aproveita porque se essa moto ela subir for para uma injeção eletrônica ela vai ficar mais cara. É. Então ela está valendo a pena agora. Acredito que ela não tenha modificação agora justamente por causa da Master Ride que vem com a injeção eletrônica e com outros acabamentos melhorados que no caso são os equipamentos que o pessoal coloca na Chopper mas que já vem na Master. Eu sou fã dessa moto eu gosto da Master. Eu vou explicar porque eu gosto muito da Master mas eu prefiro essa aqui porque ela é mais simples dá para você colocar mais coisas a Master já está completinha já está completa e essa aqui é como se fosse um quadro em branco. Então eu acho que para a galera que gosta de mexer essa aqui é um quadro em branco e maravilhosa. Agora vamos para a Master essa aqui por que eu gosto de indicar essa aqui para os iniciantes? porque essa é mais segura do que a Chopper só esses protetores aqui já vão salvar a tua pele vão salvar a tua pele eu já me acidentei com uma dessa é um acidente tão bobo o carro me fechou Lucinho acompanhei isso no final do ano passado no final de 2022 o cara me fechou eu caí com essa moto e testando a moto não teve nada nada eu estava 40 por hora também gente não teve nada comigo nem com a moto mas o que me deixou surpreso foi que esses protetores salvam salvaram a moto e não teve nada nem com meu pé nem com nada por causa dos protetores então para a galera iniciante eu recomendo até mais a Master Ride é uma moto mais baixa do que a Chopper é uma moto que ela está em uma distância central mas se você vou botar ela no chão ela é mais baixa que a Chopper tem um assento mais baixo que é um assento bipartido mais confortável é um pouco mais confortável do que a Chopper eu acho bem mais sabia é porque aí vai depender do tamanho do cara sabe o que eu acho bem mais e eu vou dar crédito isso aqui é isso aqui que você sabe da lombar encosta a lombar você encosta a lombar aqui e acabou é uma delícia gente e aqui o Cicibau e a vantagem que ela vem toda equipadinha vem com os protetores de motor protetor lateral também do fundo vem com os dois os dois maletas laterais você pode guardar uma capa de chuva maravilha eu recomendo demais para os iniciantes você pode até pensar poxa ela é pesada não achei ela pesada eu tinha um preconceito achando que putz não vai empurrar a moto é muito pesada mas não para a cidade eu achei uma delícia não é grandona o guidão dela está na mesma dimensão aí dos alforges não vai atrapalhar você passar entre os carros era um medo que eu tinha também e tudo é visual porque a moto ela passa no engarrafamento você vai tranquilo qual o preço dela? ela está R$19,200 com o emplacamento 2024 2024 R$19,200 ela já é modelo 2024 todas as Audi hoje são R$23,24 R$23,24 é modelo 24 vamos ter mudança provavelmente lá para o final de março é mas é R$24 já já consideramos R$24 é modelo 2024 fabricação R$23 emplacamento 2024 já no bolso total grátis agora eu vou rapidinho vamos para a Suzuki antes da gente fechar vamos só para para essas eu vou mostrar três motos na realidade é três eu vou mostrar três mas eu quero dar mais ênfase para na realidade para essas três mesmo e eu volto para cá na quarta-feira quarta-feira eu venho para cá para gravar algumas motos com o Lucinho mas é o seguinte primeiro todas essas motos que eu vou mostrar que é a GT e a 1000 e a Vestron estão num preço bom agora eu vou puxar para cinco meses cinco meses que está com preço bom e eu vou me comprometer aqui porque eu acabei de falar com o Jura e Cíntia e eu acho que você não está nem sabendo disso não, eu vi você em sua reunião isso acabei de ter uma reunião com eles e eles me disseram que quem comprar a GT e a 1000 não a Vestron a GT e a 1000 vai levar duas revisões grátis isso duas revisões grátis até seis mil quilômetros e tem que seguir a risca os seis mil quilômetros não tem nem mais 10 nem mais 10 e na verdade é o seguinte a própria Suzuki do Brasil na própria garantia da motocicleta de qualquer modelo ela tem estipulado a quilometragem por exemplo as duas primeiras revisões tem estipulado a quilometragem e tempo tá gente ou um ano é isso essa promoção que a gente está fazendo é até um ano no caso aí a primeira revisão que é mil quilômetros ou dois meses e a segunda revisão seis mil quilômetros ou um ano é isso essa promoção é pra essa essa circunstância agora uma coisa que júri sim tinha me pedido pra frisar muito é que tem que ser rigoroso no período exato não pode passar um ano não pode passar dos seis mil não tem primeiro porquê porque a fábrica também não permite porque aí tem uma tolerância de quilometragem e o tempo não tem tolerância certo? a gente tem uma tolerância em cima de quilometragem você pode passar na verdade de cem quilômetros de cada revisão e por tempo não tem tolerância então você tem que ser justo tem que ser certinho fazer aquela revisão dentro do padrão da Suzuki pra permanecer e pra ter essa bonificação das revisões gratuitas foi um pedido meu porque a gente tá querendo vender a gente tá com três motos GT aqui e quatro motos S1000 e quatro S1000 e eu digo pra vocês eu até fiquei surpreso porque o preço tá muito bom foi permanecido no valor do ano passado há cinco meses gente você não eu vou repetir todo mês que eu vim pra cá eu repito a gente tá vendendo essas motos tá vendendo mas como também nós compramos outros lotes então eu quero dizer pra vocês eu desafio você a achar uma GT se for uma Gran Turismo esportiva com essa durabilidade com essa qualidade com tudo que vem embarcado tecnologia embarcada por esse preço que você vai dar agora qual o preço dela? ela tá saindo o preço do site mais o frete ela tá saindo por R$94,600 isso tá praticamente esse preço subiu um pouquinho há uns três meses atrás eu acho que foi em novembro ela tá R$92,600 no frete ou no site mais o frete mas teve um pequeno reajuste alguns meses atrás que eu me perdi até foi antes acho que foi em outubro não lembro foi coisa foi já tem alguns meses se aumentou foi aumentou R$500 na época e na época eu fiquei surpreso porque não se acha uma moto e aí gente presta atenção aqui na verdade a GT não tinha a gente tinha a 1000S não mas depois quando chegou a GT eu ainda fiquei surpreso com o preço que foi o preço do lançamento exato mas ficou um preço legal e aí gente galera presta atenção a gente tá falando de uma moto premium a gente tá falando de uma moto de alto valor agregado então não adianta dizer pô mas R$92 mil é muito caro galera excelente tecnologia embarcada a gente tá falando de uma moto que dessa categoria você não vai achar nenhuma nesse valor vocês são inteligentes eu trato vocês como seres pensantes então vamos pensar faz aí uma pesquisa uma moto que entrega o mesmo que seja uma Gran Turismo que venha com essas malas laterais com toda a eletrônica embarcada lembrando que Suzuki é aquela eletrônica que você não tem mais nem menos é o eficiente e o racional por quanto? R$90 e... R$94,600 emplacamento 2024 aí a gente cita pra conversar mas a gente tá dando assim eu vou falar aqui óbvio que se minha chefe ouvir ali vai dar merda vai dar merda vai dar merda vai dar merda pra meu lado e aí? pode vir vai mesmo? bora quer de conversa é mesmo? bora consegue emplacamento? consegue rapaz ó a chefe tá ali deixa ela quieta tá lá pelo amor de Deus ah meu Deus então vamos lá então vem pra cá conversa com o Lúcio manda uma mensagem pra Lúcio WhatsApp de Lúcio qual é o seu WhatsApp Lúcio? 719-8407-6680 vai pegar fogo eu gosto disso de novo Lúcio? 719-8407-6680 e aí é o seguinte só eu começando com o Júri Cintia ela tá ali ó ela tá olhando ali até me esconder aqui seguinte ó só de revisão a gente fez as contas daria em torno revisão em emplacamento daria em torno de 3 mil reais é na verdade na verdade a primeira revisão vai dar mil reais as duas as duas vai dar mil reais foi o que a gente fez a conta ali mais ou menos isso mil reais mais uns 2 mil reais de emplacamento se a gente conseguir o emplacamento você dando a canelada lá isso vai bater 3 mil de desconto então os 94 e a pessoa ainda ganhando emplacamento e as revisões a descaração eu tô falando baixo mas ela não tá nem ouvindo deixa a dona Cintia quieta lá então bora vamos nessa vamos tentar o emplacamento 2024 mas garantido que eu já acertei com o Cintia e jura as duas primeiras revisões gratuitas até um ano dentro da quilometragem do padrão de tempo até 6 mil quilômetros ou um ano isso 6 mil quilômetros não pode deixar passar tá gente primeira revisão mil quilômetros ou dois meses segunda revisão tem que 6 mil quilômetros ou um ano agora o mesmo pra essa aqui porque eu não tô mostrando pra vocês mas agora vamos pra pra mil ali a mil GT e a S1000 e a S1000 é a mesma coisa quanto é que tá essa? essa moto tá saindo por 81.600 81.600 vamos colocar a mesma coisa? vamos colocar a mesma coisa então vamos tentar o emplacamento grátis exatamente e aí você tem que dar a canelada nele ele se responsabiliza nessa canelada venha pra cá celular qual é? o whatsapp? 719-8407-6680 tá lascado e as duas revisões grátis exato mesmo esquema primeira revisão com mil segunda revisão até 6 mil ou um ano só nessa brincadeira aí as duas são 3 mil reais de desconto vamos botar de bonificação é eles chamam de bonificação é desconto é a mesma coisa 3 conto amiguinho e aí vai na concorrência pra ver e vê que a gente tem aqui pra pronta entrega pronta entrega quanto tempo pra ativar essas motos? pô ativação dela 24 horas agora pra emplacamento aquele prazo que eu dei mais ou menos uns 4 dias no máximo ó seguinte a moto eu tenho tá aqui tá aqui então 3 mil reais praticamente de desconto emplacamento 2024 que a gente vai conseguir você vai dar a canelada em Lucinho e as duas revisões grátis que eu tô garantindo pra vocês nesses dois modelos a S1000 e a 1000 GT fechou? qual o valor dessa? 81 e 600 e aquela? 94 e 600 agora pra fechar o vídeo vamos pra Vestron e aí eu volto na quarta-feira pra gente falar de das seminovas Vestron que tá valendo a pena ainda tá no mesmo preço? tá no mesmo preço 57 e 900 é 58 mil preço bom galera eu tô falando pra vocês eu botei a minha pra vender custo-benefício maravilhoso tá melhor do que uma usada tá melhor do que uma usada tá valendo mais a pena porque dependendo da moto que tá toda cheia de acessório o caboclo ele não vai vender por menos e aí você vai pegar uma zero eu tô falando porque eu botei a minha pra vender e eu sei da dificuldade de vender a minha porque a minha tem um monte de acessório eu não vou baixar o preço porque a minha tá com pouca quilometragem mas essa aqui é zero amiguinho 58 mil reais moto zero tá valendo a pena tá valendo a pena não quebra custo-benefício essa moto é coisa de outro mundo controle de tração tem mais de 70 cavalos ABS duas independente vocês já viram um vídeo que eu fiz moto pra viajar vocês viram que eu coloquei essa moto como uma das melhores opções pra viajar então por todos os argumentos que eu usei naquele vídeo é o que eu tô falando aqui agora moto não quebra tem controle de tração extremamente confortável pra você que vai viajar com garupa ou sem garupa é mais confortável absurdamente econômica até mesmo na cidade eu não recomendo uso na cidade mas ela é muito econômica ela é muito econômica eu cheguei a fazer 24 com a minha viu 24 que eu não escolhi uma vez só na vida uma 650 mas eu faço em média 21 na cidade 58 mil reais agora pra fechar o vídeo Lucinho quem quiser dá canelada vem pra cá vamos pra cá que a gente tá com moto pra pronta entrega gente venham que a gente senta conversa discute vê o melhor preço vê a melhor condição de pagamento a gente trabalha com cartão de crédito a gente trabalha com financiamento aceitamos carta de crédito de alguns lugares de bancos e algumas concessionárias também não são todas mas a gente aceita a maioria então vem pra cá que a gente senta conversa e a gente tem abertura com o proprietário da empresa e Lucinho seguinte vamos manter essa promoção dessas duas maravilhosas quem quiser fala com você pra você conseguir o emplacamento a gente senta com o Guimarães ele é um cara de coração aberto a gente briga por vocês aqui e venham pra cá pra fechar os negócios e legal porque toda a linha raudiu com o emplacamento 2024 show de bola a chefa já passou olhando ali Lucinho um beijo pra você beijo gente coração fiquem com Deus estamos juntos e venham pra cá meu número é 719-8407-6680 beijão bate um alô aí pra gente valeu um abraço gente